Gente, você quer um pouquinho de azeite? Pode ser azeite ou óleo, né, Cidinha? Pode. Vai explicando pra todo mundo ver. Fala exatamente como é. Eu faço ou com alho ou com aquele temperinho verde que vocês têm aí. É muito legal essa coisa de a gente falar assim, porque... Eu sempre fiz, né, a vida toda pra Luana. A gente até falou da Luana, já arroz. E hoje ela faz. Aí no começo, quando ela mudou, eu levava as marmitinhas. Levava de arroz, feijão. Agora ela já faz tudo. E aí é o contrário. Ela que me dá as marmitinhas, eu vou levar pra casa. Fiz muito legal isso. Ó, a Cidinha frita bem aqui o alho. É, eu frito o alho. Ó, pra essa quantidade de arroz, aí tem uma xícara e meia mais ou menos. É, uma xícara e meia. Aí a gente coloca dois dentinhos de alho bem picadinho. A Cidinha frita bastante. Tendi com a minha mãe. É. Aí não tem igual. Aliás, o arroz também eu refogava mais. Hoje eu refogo menos, porque às vezes eu tenho, por essa coisa toda, né. Mas o arroz da gente também era bem refogadinho. Aí eu coloquei o arroz. Eu gosto de colocar água quente. Porque a gente tá sempre fazendo... Quer ficar quente aqui? Tá, tá quentinha aí. Tá quente aí já? Tá. Agora, essa fritadinha é importante, né? É importante, eu gosto. É, a pessoa que nunca fez arroz, aí ela vai ficar, vai... E você não conhece o arroz quando eu mudo também, às vezes você compra um outro mais barato ou alguma coisa. Eu coloco três gotinhas de limão aqui. Antes de colocar água, três gotinhas de limão. Muito da água. Agora a água, coloca de uma vez. É. E aí pra uma e meia de arroz, a gente coloca três de água. Então o dobro. É, sempre o dobro. Boa. E aí eu coloco o sal também agora. Depois que eu coloquei a água, coloco o sal, porque aí eu provo o sal pra não colocar Você viu que a gente mediu tudo certinho, né, Rô? Você viu que a gente mediu certinho, tudo na medidinha, pra não ter erro. Aí coloca o sal. Então quem quiser fazer com parboelizado, pode fazer. Coloca um pouquinho naquela hora. Uma fritadinha de sal. Perfeito. E deixa. Eu misturo pra provar o sal. O Delmas é que não mistura. O Delmas, se ele ver, ele vai ligar. Eu ia falar. O Delmas é especialista. Delmas, limpa a televisão nesse momento. Professor Delmas. Professor Delmas. Ele fala, bravo, não mexa no arroz. Ah, o Delmas é cheio das frases, né? É. Deve ter uma frase pra não mexer no arroz. E ele não faz com arroz. Ele foi conosco no mês. Ele fala que água só serve pra lavar depois que tá tudo pronta. Ele faz com caldo. Com caldo. Mas dá pra fazer também. Algum calo, algum... Dá pra fazer também. Fica bom. Ó, pra mim tá bom de sal. E pra você tá bom de sal, tá bom de sal. É verdade. Aí aqui, o que que acontece? Deixa a panela semi-tampadinha ou naquelas que tem mais modernas, tem os furinhos. É, tem o furinho e deixa tampado. Eu gosto de tampar e abaixar. Abaixa o fogo, que você vai sentindo. Ele vai formar aqueles vulcõezinhos e daí você deixa mais um pouquinho, que lá é um sinal que tá quase no ponto. Aí, se a pessoa gostar, mais molinho. Deixa mais tempo. Aí você vai falar assim, ah, eu gosto de fazer arroz integral pra comer com o estrogonofe. Aqui a gente fez, geralmente, esse daqui a gente faz na medida de um pra dois. Ou seja, uma de arroz pra duas de água. Sim. Certo? Sim. Arroz não deixa a gente mentir sozinho, colocamos aqui tudo medidinho. O integral, geralmente, pode até ser mais, mas a gente põe de um pra três. Aí, ao invés de colocar, principalmente aqueles que a gente faz, né? Eu faço na panela de pressão, o integral. Pode fazer também. Já ouvi de botar o arroz integral de molho na água, vocês já viram essa? É, porque ele fica mais molinho, absorve um pouco de água. Ele tá na hora de cozinhar. Eu faço.